A função do parlamento, seja ele municipal, estadual ou federal, é legislar. Está por dentro do regimento do município, regimento do estado, regimento federal. É legislar, é fiscalizar, manter a transparência, não prometer o que não pode cumprir. Isso eu te falo pela minha experiência de vida. Eu estou no primeiro lugar, estou no quarto mandato. Segundo lugar, fui chefe do gabinete do Luiz Guimarães, muitos anos, morei 34 anos em Brasília. Então, nós parlamentares, nós parlamentares, âmbito federal, municipal e estadual, não passamos de funcionário do nosso povo. E a outra coisa que é muito importante no parlamentar, seja na esfera que for, é saber ouvir o povo. Saber ouvir, fazer um diagnóstico e agir. Entendo que o nosso povo, a nossa gente, quer resultado e não é enrolação. E essa é a função do parlamento, seja na esfera que for.